E aí, quem tá falando aqui é o Fassinora e eu estou aqui com mais um Gaming Doom pra você. Dessa vez, nosso Gaming Doom número 6, vai falar sobre esse mod Lizard Squad, que a gente já cobriu ele aqui no canal, fazendo aquele nosso comum Showcase. Só que, assim que eu terminei o vídeo e comecei a inserir no site, percebi que ele tinha um pacote de textura, que ele deixa também não apenas os personagens e as armas cartunizados, aqui vocês estão vendo as classes, né? Vou escolher aqui o Marksman, que deve ser o atirador de Elite. E ele também deixa as texturas cartunizadas, estão vendo? Olha como é que tá... Vou aumentar aqui o brilho pra ver. Brilho ou gama. Tá vendo como é que tá mais... não tá tão... Mais cartunizado, né? Vou voltar lá porque esse troço aqui deixa tudo verde. Pra quem não conhece, o Lizard Squad é um mod pro Doom, criado pelo Lizard Comando. E ele transforma os gráficos dos... das armas, os personagens, dos itens, power-ups e tudo mais, em gráfico cartunizado. Estão vendo que a resolução aqui ainda não tá ideal, né? Cadê o rifle, cara? Aqui. Aí. A espadinha fica... incompleta. Mas tá bom. Tô entendendo. Aí vocês tão ouvindo que essa voz aqui é do... comando, aquele... o Hayvok, do Command & Conquer. Primeiro Command & Conquer, o Tiberian Down. Opa, tem mais um. Seria o Weep aqui. Ele transforma também nesses lagartos, né? Esses reptilianos, sei lá. Esquadrão de lagartos, que chamam. Traduzindo diretamente. E ele é bem, assim... Apesar do gráfico ser simples, né? Feito no MS Paint. Segundo o próprio criador do mod, pelo que eu entendi. A diferença é bem feitinho. E as diferenças do gameplay, as modificações, ficaram bem interessantes. Sim, é um mod bem legal jogar. Tem uma arma nova aqui. Vamos ver essa aqui. Não tinha visto ela não. Se a taxa de frames por segundo ficar ruim, eu tô gravando no Cantejo. Infelizmente, pra poder gravar o som, que eu tenho que gravar usando esse programa. E ele não é... Eu acho que ele é mais pesado que o Fraps, que é o que eu costumo gravar. Que a gente costuma usar aqui na Game. A linha tá meio lagada, gente. Porra, velho. A bazuquinha. Economizar bazuca, né? Pra quem ainda não percebeu, porque tem gente que não sabe. Não tô achando ruim nada. Pode perguntar à vontade o nome dos mapas e tudo. Esse aqui é o Doom 2. Normal mesmo. Tô usando só o Lizard Comendo e o pacote de textura. Lizard Comendo não, né? O Lizard Squad. Lizard Comendo é o nome do criador. E o pacote de textura do Lizard Comendo. Vou jogar até a terceira fase. E eu vou colocar... A música de fundo. Uma do Comodem Conquer. Pra ficar mais parecido. Parecido assim, né? Porque tem a voz do Ravel. Que é uma das fases que eu achei mais bacana. Apesar que não é o meu tipo de... Eu gosto mais de jogo de RTS. Mais padrão mesmo de antigamente. Você cria só a base e invade a do... Do inimigo. O que eu gostei muito de ter essas missões especiais. Tem que resgatar não sei quem. E fazer não sei o que. Mas essa fase do... Do comando. Se eu não me engano. Era a quinta fase do jogo. Achei muito doido. Porque o cara é muito... O cara é muito canastrão, velho. Ele fica fumando um... Como é que chama? Que é troço, velho. Que o Schwarzenegger gosta. Charuto. Charuto. E ele é muito... Muito overpower. Ele só é ruim contra... Contra unidade... Como é que fala? Blindada, né? Tipo tanque e tal. Mas contra hominho. Contra... É... Soldado. Ele mata de primeira. Ele tem um rifle lá. Sniper lá. No Command & Conquer Tiberian. No Head Alert, né? Que foi o outro que eles fizeram. Da série. O segundo. Ele substituiu o comando pela Tânia. Era quase a mesma coisa que eles. Em termos de gameplay. Só que ela não tem o Sniper. Que eu acho que do... Do Rival aqui, né? Que é o nome do comando. Era... Opa. Caralho. Tinha um alcance maior. Tipo assim. Como eu mais com ele, velho? Ah... Querendo ou não, a Tânia, velho. Tipo, com aquela voz dela querendo dar uma de machão, né? Fica meio... Meio fora de esquadro. Ah, velho. Não é possível que eu vou morrer aqui nessa fase. Essa porra fica dando lag também. Ah, velho. Se morrer, eu vou dar o Resorrect, velho. Que se dane. Olha só, velho. Tô só morrendo de bobeira. Tem um barulhinho no fundo também, que parece daqueles droids do Star Wars. Aí. Agora eu vou morrer, Mairon. Acho que não. Soltar esses bichos que estão... Ué! Cadê o bicho? Cadê a chavinha? Peguei? Nossa, o burro. Tô jogando mal demais. Soltei com a bichalhada toda lá. Não vai dar pra ficar de camper lá em cima, não. Essa arma tem um ataque até rápido. Tem uma espécie de tartaruga ninja ali. Foi impressão minha. Esqueço que não tem melee, velho. Se eu consigo matar esses bichinhos daqui. Essa voz aí, I got a present for you. É o do comando que eu tava falando. Mas então, tipo assim, a Tani e tal, ficou o personagem mais característica do comando em conca. Por exemplo, ficou do Red Alert. Mas eu acho que ela não combina muito, não, velho. O comando, o Havoc, ficou mais bacana. Mas, tipo, sei lá, velho. Até a voz dela é meio escrota. Eu acho que ela é mais chata. Esse Havoc também, eu tava esquecendo de falar. Ele tem um... Um jogo, um FPS da Westwood. Não sei se eu acho que já tinha sido comprado. Eu acho que ela não tinha sido comprado pela EA ainda. Ou seja, ainda é prestável. Eu sou bem que o Red Alert 2 já tava na mão da EA e é um jogo bom. Mas enfim, ele tem um FPS que chama Renegade. Que ele é o principal. Eu lembro que eu vi esse... Eu não sei se tem... Algum mod pra Doom desse Renegade. Foi um jogo, assim, que fez muito sucesso. Mas também não foi um jogo... Deu o que prometia, né? Em termos de som e tal. Era o mesmo ambiente do Comandante Conker, do Tiberian Down. Escopeta é meio ruim. Eu tenho um prejuízo pra você. Esse aqui parece que é o Demon. Demon. Pink. Pink parece uma Tartaruga Ninja. Parece um... Karateca. Acho que eu tirei Tartaruga Ninja, velho. Tô ficando doido. Parece um Karateca, lagarto. Pegar uma outra escopeta aqui pra ver o que é que pega. Come on! Se tem algum... Sobrou algum... Magic Kit aqui. Aqui, mais um. Ali morreu. Agora a terceira fase. Vou render muito, não. Era só pra mostrar mesmo esse texture pack que ficou faltando. O primeiro vídeo que a gente fez. Vou colocar aí na descrição e nos cards. Mas eu resolvi gravar esse até mesmo pra poder fazer mais um vídeo narrado, né? Mais um Game in Doom. Até que tá indo bem, velho. Nossa, é sério. Tem... Esperava um pouco mais, né? Mas não tá indo mal, não. Não sei por que esses caras tem mania de colocar... Pra recarregar assim, ser automático, velho. Só pra encher o saco. Se eu não me engano, aquele... Acho que é o Doom Storm lá do... Debitentos. Mesma coisa, assim. Cara, agora recarregando. Se você ficar esperto, ele fica com as calças na mão. E assim, os gráficos são simples, né? Neguinhos, tipo assim. Ah, esse gráfico é muito ruim e tal. Pessoal, você é burro, bicho. Porque o propósito desse mod é fazer o gráfico cartunizado, cartunisco. Ou seja, não é pra fazer perfeitinho, não. E eu achei muito bom, velho. Tá combinando. E as mudanças do gameplay também ficaram bem interessantes. Quando eu gravei o vídeo, também não percebi. Mas ele usa... Acho que efeito especial do Metal Slug também. Metal Slug. Nossa! Um isso na boca. Tiro, né? Colé, velho. Parece que esse carinha da metralhadora, parece que é esse neguinho do Massacre, lá da escola. Com o óculos sobretudo. Deve ser alguma referência. Olha, tem duas metrãs que dá pra conseguir os secundários. Pode ser ativo. Esse aqui recarrega automaticamente esses dois metr... Submetralhadores. RECON TEAM, CHECK IN! Caralho! Por que o cara não tira a arma recarregando uma vez? Por que tem que esperar a gente tirar pra ver que tá vazia? Coisa chata, velho. Precisando de gente mais proativa. Aqui dá pra fazer uma... Qual que é o problema aí, velho? Quem mais tá por aqui? Como eu tô jogando no... GZ Doom, dá pra fazer uma gambiarra aqui, ó. Preciso pegar aquela... Aquela ponte assim que abre, não? Esse barulho aqui também parece com... Do... Star Wars, velho. Pode ser que eu esteja enganado. Tá vendo? Os monstros foram modificados também, velho. No original... Aqui só sai... Demons... O cara fez o Harakiri aqui. E eles atacam de longe, não, né, velho? Aqui eles atacam. Tomou. Galera que saiu dali, velho. Tinha esquecido. Vamos dar mais tempo pra falar. Bom, então vocês viram aí. Já falei mais no... A gente já falou no outro vídeo. Que... Também parecem... Também parecem esses gráficos coloridos. Bem desenhados à mão. Tem alguns sons também que foram ripados de outros... Jogos... Filmes... Filmes... Beleza? Então um abraço aí do Fascinor e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.